O Centro Regional de Eventos será palco a partir de amanhã da Feira Casa e Construção de Pato Branco. Centenas de trabalhadores temporários trabalharam nos últimos dias para vencer o cronograma e montar os 100 estandes para os 70 expositores que participarão da feira setorial. Grandes negócios irão acontecer com certeza. Estão preparados para isso, para receber bem quem vem até a feira, mas vão ficar impressionados. Quem vier à feira irá ficar impressionado como a feira ficou grandiosa, bonita, o parque novo aqui dentro de todas essas instalações, a condição que deu para o expositor, a tranquilidade de vir aqui. Somente nesta fase de montagem estima-se que sejam investidos pelos expositores mais de R$ 2,5 milhões entre os custos com materiais dos estandes, móveis de decoração e mão de obra para montagem. O empresário Edson Moraes será um dos expositores e destaca a importância da feira, que estava há vários anos sem acontecer. Nós participamos com o Monte Sião desde o princípio, desde o início da Casa de Construção e temos sempre grandes novidades. Este ano nós estamos com o Pio de Peteltina, que é uma grande obra para o sudoeste e para o Paraná inteiro. É uma obra diferenciada, então gostaríamos que o pessoal participasse e viesse nos visitar. Temos umas grandes surpresas também na área, outra área do Minha Casa e Minha Vida. Então o Monte Sião também vem sempre com novidades para esta feira. Uma feira deste porte é muito importante para o setor, destaca também o diretor da indústria, da Associação Empresarial, Andrei da Silva. Para ele, a casa de construção já está entre as maiores do Paraná. A expectativa é bem alta, porque junto com a retomada da feira, casa e construção, temos também a inauguração do centro de eventos. Então foi um local totalmente preparado para feiras de grande porte, com a estrutura de salão, banheiros, cozinha, auditório, foyer. Então tudo já preparado para um ambiente de feiras de grande porte e também setorial, que é característica de Pato Branco. Uma dica para o público que pretende visitar a feira, casa e construção, que vai até domingo, a partir da manhã, quarta-feira. Olha, aqui no hall de entrada, nós temos 10 computadores, serão 10 colaboradores, que estarão aqui atendendo o público para o credenciamento. Mas uma dica legal é que você pode entrar hoje ainda, até a meia-noite, no site da feira, casa e construção ou da Associação Empresarial de Pato Branco, vai ser direcionado para um link para fazer o seu pré-credenciamento. Além de economizar tempo e evitar filas durante a feira para o credenciamento por aqui, porque ninguém vai entrar sem este credenciamento ou crachá, apesar da entrada gratuita, você vai estar concorrendo a um final de semana em termas, um sorteio aí entre todos aqueles que fizerem o credenciamento pelo site da feira e da Associação Empresarial. A feira casa e construção abre nesta quarta-feira, dia 10 de abril, e vai até domingo.